Música Salve, salve família, aqui se esquece de não vai, naqueles piquem, naquelas crocâncias e a pá, aquela reação correto Estamos aí com o Leal e o Derek, já saiu esse som já tem uns dois dias, se eu não me engano, tá ligado? Mas tava aqui guardadinho pra mim trazer E é isso, vamos que vamos, poucas ideias, porque pouco tempo hoje de novo E vamos que vamos Fazer música, fazer música Esse bau vai fazer uma livezinha hoje, fazendo um som, eu acho, pensando Yeah Uhum Antes do play, tá ligado? Como é o esquema? Deixe o like, se inscreva, se não for inscrito, ativa o pôr do Badala Me segue na linha social, tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia Seja meio despeito a todo mundo igual o for, atleta seus amigos de ups ainda na medida do possível Fé, aquela ratatai da câmera que nós estamos fazendo ainda, tá ligado? O link tá na inscrição Último drop, tá ligado? Aquela préviazinha lá do começo, lá se tu curtiu, o link tá na inscrição também Tá em alguns cards aí em cima No final da tela também vai ver, deixa pra ver no final do vídeo, tá ligado? Depois aí tu dá um check lá, passa o feedback na humildade Playlist também de trap lá do Spot Life Três playlists, galerinha da cidade aqui, se puder fortalecer Tá atualizadinha, tem uma menor que soltaram um som aí esses dias aí Sonzinho bala, mano, vale a pena tu dar um check, tá ligado? Dar uma oportunidade de escutar uma música diferente aí que tu não tem ouvido, quem sabe? Se você já curtiu a playlist, muito obrigado Se você não curtiu, dá um check lá, não custa nada E também é trap nacional, só lançamento e nacional, tá ligado? Uma só nas nacionais, que eu vou só acrescentando, tá ligado? E tem uma só de lançamento que vai estar sempre renovando, tá ligado? Essa dá pra você entrar também na playlist se você quiser Mas é o desenrolado lá, você me chama na DM que nós desenrola da melhor forma Valeu! De resto, é isso E o grupo no WhatsApp do canal, se você quiser participar também Tá rolando a gincaninha ali pra ganhar um react Se você quiser, tá rolando até amanhã, no caso domingo, tá ligado? É isso, se você estiver vendo isso domingo, acabou Mas, pega a visão Valeu? Ainda dá tempo, se você tá vendo isso no dia que foi lançado esse vídeo, correto? E vamos pra esse som Let's go, let's get it Ah, vem Vem Tá certo Remix Tá, tá, muito danada Ela vem jogando a raba Bumbum granada Sobe e desce e nunca para De diabo De anjo só tem a cara O racista me chamou de macaco Mas a filha dele é quem ama banana Fiz a lista, corro igual o caco Você espera um mês, eu faço uma semana Mas lembra, joga bem na terra do samba Tá na cara que ela nunca foi santa Remixi aqui, mau cheiro de planta Hoje estou bebida, ela quer ser minha chanta E é claro que eu não vou negar Várias mães tendidas, só joga Não entende que o jogo é feito pra jogar Se você não se põe no seu item, imagine no meu lugar Deixa eles falar, só pra te esquentar Tem um maker's buy É só me ligar que já vai constar Toda vez cê Tá, tá, muito danada Ela vem jogando a raba Bumbum granada Sobe e desce e nunca para De diabo De anjo só tem a cara Rarararara Várias que é tentar, várias que é mita De noite ela me chama do chat Ele não faz churro, eu vou te ensinar Como pega peça antes do drug? Eu assumo o membro que eu clodo a espelha Doidona com paz ao zen Ela só tem vinho, mais urso, mais droga Pesada de país Ele treme na base Falto que ele treme na paz Ela quer um pentasco Eu vou contar pros seus pais Me deixe em paz Eu tô fazendo dinheiro Dinheiro de pai Eu tô fazendo É, então tu fecha o meu bairro bem Cê tô lá com pai Substança caindo no drink Substança caindo no drink Atiradores no meu condomínio Se o pau for grano meu mano eu tô dentro Desce o bairro de ano e bota lá dentro Rock está igual Slash Rock está igual Slash Oh, oh Tu buleto no jingero Dois tu não fica no tente Uhum Mas tamo na rua E alguns mano só flop com o leite Ele foi penteque Eu não confio em tu Outro canto Esse sonho tá maneiro, velho Uma vibe dele, tá ligado? Eu não lembro dos outros dientes Di-di-di-di-diaba Dianjul só tem a cara Rarararara Uh Caralho, família Na moral, o sonzinho é muito maneiro Sonzinho da hora, mano A vibe, tá ligado? O Dereck eu nunca tinha visto Ele num drill assim que eu lembre, tá ligado? E se eu não me engano Eu já fiz yeti desse som do Leal, mano O sonzinho tá maneiro, tá ligado? Se vocês ouviram As vozes aqui, é porque tem gente bem aqui Na minha janela, tá ligado? Mas tudo bem, e é isso, família Como é que vocês acharam? Comenta o que vocês querem que eu trago pra próxima vez Deixe o like se você quiser se não for inscrito pra não bater vídeo Captando essa metinha, tá ligado? Seja o meu inspetor Não é igual, fortalece a gente vai fazer no mínimo possível Link na descrição aí com mais informação do rateio Aí da câmera, tá ligado? Tá embaixo aí Da melhor forma, fé Link do grupo do WhatsApp se você quiser participar Tá rolando uma brincadeira lá pra ganhar um react Se você quiser entrar, tá ligado? Vai ser muito bem-vindo E três playlists aí no Spot Life, tá ligado? Manda a galera da cidade Brota muito lá, tá ligado? Dá um like, tá ligado? Se todo mundo foi, tá ligado? Pra fortalecer a minha nazada daqui Tem uma playlist também de trap nacional e trap lançamentos Tá ligado? Só trap novas Sempre... Pô, dá um check aí embaixo aí, valeu? Dá um brote no meu último drop também, se possível Muita fé, tamo junto? Let's go e até a próxima Valeu, família? Mente imagem Yes, sir Da-ra-ra-ra-ra-ra Wave Tchau, tchau